Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar quanto rende mil reais investido no PicPay. Antes disso, aqui no canal nós falamos sobre ganhar dinheiro, sobre aplicativos para ganhar dinheiro, sobre a marcha digital, sobre vendas, sobre investimentos, ou seja, tudo que engloba você ganhar mais dinheiro e também crescer o seu dinheiro, tá? Então, o vídeo de hoje é quanto mil reais rende no PicPay a uma taxa de 150% do CDI que está hoje, tá? Se você abrir o seu PicPay, você vai ver que a taxa do CDI está em 150% para dinheiro que está lá na sua carteira do PicPay. Então vamos ver quanto vai render mil reais durante um ano, tá? Então vamos na tela do computador, aqui está o valor do CDI hoje, do dia da gravação, 3 ou 5 de maio, aqui embaixo estamos com a taxa Selic estimada para o ano, que é 2,65%, tá? Que é o que está rendendo atualmente. Aí nós vamos ver aqui o seguinte. Como o PicPay está rendendo a 150% do CDI, você vem aqui 2,65%, que é 100% da Selic, né? Do CDI, mais 150%, ou seja, opa, 2,65% mais 150%, tá lá. Então tá aqui, qual é a taxa que está rendendo no PicPay? 3,97,5% por ano o PicPay está rendendo, tá? Ah, então quanto rende mil reais, Lucas? Vamos fazer aqui, ó. Mil reais no PicPay, mais 3,975%. Então, o PicPay, né, está com mil reais investido no PicPay, deixar um ano lá com esse 150% do CDI, vai render R$39,75, tá? Você fica aqui com os mil do investimento e ganha R$39,75, ou seja, você ganha R$39,75 por 12 meses do seu dinheiro investido no PicPay. Isso daria, vamos ver aqui uma média, né? Como se trata os juros compostos, não vai dar bem certinho assim, mas está dando como se fosse R$3,31 por mês, mas dá um pouquinho menos, porque tem os juros compostos, tá? Então, agora eu vou passar pra você o seguinte, se você deseja ganhar mais dinheiro, aqui embaixo na descrição, o e-book 150 ideias, para você ganhar R$3.000 por mês. São 150 ideias lucrativas, para você começar a implementar hoje mesmo, para ganhar no mínimo R$3.000 por mês, aonde você vai aprender muito, e sim, é muito viável você ganhar R$3.000 por mês, se escolher uma dessas ideias e começar a implementar hoje mesmo. Então, aqui embaixo na descrição, o e-book 150 ideias. Clique aí, confira, ele está com um super bônus ainda, tá? E também, se inscreva aqui no canal, dê like no vídeo e bora ganhar dinheiro para investir cada vez mais e terá liberdade financeirar.